Sem muito tempo para recuperar do último jogo no passado domingo frente à Oliveirense, que marcou o regresso às vitórias e à liderança da 2ª Liga, o Futebol Clube do Porto B segue para o próximo desafio, já esta quarta-feira, frente ao Desportivo de Chaves. Na antevisão do encontro da 36ª jornada, Luís Castro reconhece um adversário motivado para sair de Pedroso com os três pontos, mas garante que a equipa portista vai jogar para a 2ª vitória consecutiva. Um jogo contra uma equipa como o Chaves, uma equipa competente, liderada por um treinador também, o Vitor Oliveira, muito competente, que tem feito um bom campeonato e que nos aparece na frente no momento alto do campeonato, em que nós estamos em primeiro lugar, fruto do grande trabalho desenvolvido por todos os jogadores ao longo da época, e vamos a jogo para ganhar o jogo, claramente. Assim como ao Chaves, virá certamente a Pedroso tentar também fazê-lo, agora nós, por tudo aquilo que fizemos até hoje, queremos muito ganhar este jogo e continuar em cima na tabela. No último encontro, o Ismael Dias lusinou-se durante o aquecimento. Como é que está o jogador? A lesão é grave? Vai poder contar com ele amanhã? Não, não vamos contar com o Ismael. Agora há outros jogadores que não puderam dar a prestação à equipa no jogo do Oliveirense. Um ou outro regressa, mas também no mar de tantas incertezas como nós temos, e de tantas dificuldades que estamos a atravessar a nível dos jogadores, interessa-nos muito mais olhar para aqueles que estão prontos para o jogo, e os que estão prontos para o jogo são claramente os jogadores que ao longo da época têm vindo a trabalhar bem e estão, alguns deles, à espera de uma boa oportunidade para irem a jogo e este é um bom jogo para o fazerem. O Desportivo de Chaves está em segundo lugar com menos um ponto que o Futebol Clube do Porto B, mas para o técnico portista não é um fator que pressiona os azuis e brancos. Pressão é algo que na equipa B, felizmente, ao longo desta época desportiva não aconteceu. Nós tínhamos como objetivo claro na Internacional Premier League Cup ultrapassar a primeira fase. Foi conseguida, felizmente, estamos na meia-final e vamos encontrar o Villarreal. Outro grande objetivo é desenvolver jogadores. Felizmente, o que nos tem dito a época desportiva é que os jogadores têm aparecido num nível superior e todos aqueles que têm saído do Porto B se têm afirmado nas equipas para onde vão. E outro grande objetivo é não descer de visão e permitir a que os jogadores da próxima época joguem na segunda liga. Portanto, esses objetivos estão cumpridos. A pressão para nós não existe, mais pressão nenhuma que vá para além de tudo isto. À pergunta sobre a utilização de Francisco Ramos e Chidozi na equipa A dos Dragões, Luís Castro o deixou claro, como vê esse facto, em poucas palavras. Vejo isso com satisfação. O encontro entre o Futebol Clube do Porto B e o Desportivo de Chaves é esta quarta-feira, às três da tarde, no Estádio de Pedroso, o jogo que poderá acompanhar em direto no Porto Canal. Tchau. Tchau.